Meus amigos, hoje eu vim provar que Mario 64 é melhor do que essa desgraça. É, vocês não estão ligados. Então já deixa o like aí e se inscreve pra me ajudar muito. Sério, isso me ajuda muito a crescer. E eu vou contar uma história aqui. Em 96, os caras que fizeram MAMS e 3D, essa porcaria aí, estavam orgulhosos da sua criação, eu acho. Daí, quando eles viram no telão Super Mario 64 passando, eles olharam o jogo e pensaram, isso não é um jogo, é um tolito. Daí você me pergunta, eles já perderam seus erros? É, eu acho que não, não é porque... Agora eu vou mostrar realmente que Mario 64 é melhor do que... E bora lá. O que é pra ser isso aqui? Era pra ser uma fase de parkour? É, não sei. Passa-se que aquela ali não é uma cachoeira. É a primeira criança usando pente. Fala sério. Não dá pra entender nada o que é isso. Agora aqui, dá pra ver muita coisa. Dá pra entender muita coisa. Então os Mario ali foram com a wincap, uns goomba e dá pra ver que é numa fase do pôr do sol. Dá pra entender muita coisa no Mario 64. Já isso aqui... É nada. É nada, é nada. Agora eu tenho que ter que falar. O que é isso? O que é isso? O que bicho é esse? O que aconteceu com os prédios lá atrás? O que fazia isso? Onde é que ele tá? Que dia é hoje? Eu não sei! Agora aqui temos mil e uma coisas que a gente consegue entender. Uma fase de gelo, uma montanha que tem que subir até o fim do mundo, e, mano, dá pra entender muita coisa com o Mario. Dá pra entender qualquer coisa. É tudo. Mas, né, o vídeo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu nunca fiz pro canal. Bem, espero que você gostou. Deixa o like aí pra me ajudar pra caramba. Deixa o sino ligado. Paga a notificação que eu postar. E, né, muito obrigado por ter assistido. E Deus te abençoe. E tchau.